Música É fundamental primeiro que a gente apresente o debate real para a sociedade para que a gente supere a ideia de que há a possibilidade de redução da violência a partir da redução da maioridade penal porque a gente está na verdade fazendo um jogo que esquece na verdade de colocar no devido lugar o debate sobre a violência os jovens no Brasil não são os culpados pela violência, são as maiores vítimas da violência e é esse quadro que a gente precisa alterar isso, o processo de redução da maioridade penal é parte da máquina do racismo institucional do encarceramento em massa, da nossa juventude negra, da violência cotidiana na qual ela está sofrida e que por exemplo a guerra às drogas também faz parte desse conjunto de instrumentos que estigmatiza, que criminaliza, que culpa e executa a nossa juventude todos os dias então é fundamental que a gente faça na verdade pegue o debate da redução da maioridade penal obviamente se posicionando contra a redução mas que a gente aproveite ele também para fazer um debate profundo sobre a mudança de paradigmas da segurança pública que de fato a gente desmilitarize esse processo de segurança pública e que a gente faça em conjunto com isso o crescimento das oportunidades para a juventude e que a gente desmilitarize esse processo de segurança pública